E aí, rapaziada, aqui é o ZDK e nesse vídeo, rapaziada, vou estar passando uma nova estratégia pra você estar pegando o seu Diamante 4 no Free Fire, mas antes de tudo, mano, eu já queria pedir pra vocês estar deixando o like no vídeo, quem não deixar o like não vai pegar mestre nessa nova temporada, não vai pegar aquela pessoa que você tanto ama, mano, então deixa o like aí para estar me ajudando, beleza? Quero ver geral, rapaziada, geral mesmo, deixando o like. Eu sei que você já vai comentar, caramba, ele quer passar uma estratégia pulando em Central. Mano, vocês têm que entender uma coisa, rapaziada, isso que vocês estão pensando é um medo. Vocês pensam que esses locais aqui, Central, Brasília, pula uma pá de pessoa, mas não, mano, no máximo ali é 3, 4 pessoas, não é muita. Dá para você sobreviver de boa e a rota aqui de Central, dá para você fugir, mano. Tem tirolesa, tem ponte, tem sentido Fire Bridges, mano, tem vários lugares que dá para você fugir de boa, rapaziada. Recomendo demais você estar pulando aqui. Mano, se você quer pegar mestre, rapaziada, esses locais aqui que eu estou pulando é o ideal para você estar pegando, mano. É melhor você ficar com bom loot e trocar tiro com bom loot do que você pular num aberto e morrer. Quantas vezes você já pulou num aberto e perdeu o ponto porque o cara lá pegou o mapa de tesouro e você estava lá no aberto lá correndo que nem um doido? Deixa aí nos comentários, né, mano, porque eu já morri assim várias vezes na época que eu jogava, que eu tinha medo de pular assim em locais. Hoje em dia não, mano, eu pulo aqui, se eu querer trocar ou troco, se eu não quiser eu vou embora de boa. Eu pulei na parte de baixo sozinho, dá varia para mim para Fire de boa, mas eu vou para Fire daqui a pouco. Só vou matar esse cara aqui porque ele já papou dois que eu minha, que não era para ele ter matado. Essas que eu pulo aqui em cima era ser tudo minha. Ele pagou de zoião, então vamos brincar um pouquinho com eles aqui. Não sei onde ele está até o momento, tem que escutar o barulho do fone. Bom, já vi ele aqui. Ah, safado, você está aí na minha frente, né? Vamos dar uma volta aqui por dentro da casinha. Vamos pegar ele, rajar, se movimenta. Opa! Olha, errou todos os tiros em mim, rapaziada. Já vamos rajar ali de novo. Tentei subir aquele capa, não foi? Já vamos puxar o MP40 aqui de novo porque ele vai passar por aqui. Passou, morreu. Agora vamos para Fire. Chegamos em Fire. Rapaziada, no primeiro link da descrição vai estar meu segundo canal. Quero ver geral passando lá porque eu vou estar fazendo um live nele. Então vá lá, se inscreva nele e fala que veio pelo vídeo novo, beleza? Caramba, o cara tomou capão de SVD 189, mano. Estou muito caputo. Na moral, na moral mesmo. Vamos matar esse cara aqui? Boa. Ah, não. Ai, caramba. Mano, não sei que o cara faz isso. Bom, rapaziada, vamos estar pegando a safe agora, né? Como vocês podem ver, aqui não é safe. O que eu recomendo a vocês estarem fazendo? Central é safe ainda, mas eu não quero voltar para a central. Eu quero ir para o meio da safe. O que eu recomendo a vocês estarem fazendo? E no sentido Brasília, porque sentido Brasília, Brasília tem bastante caso e atualmente é bastante couve para vocês estarem indo para um lado e para o outro. E recomendo demais vocês estarem indo para Brasília. Central e Golf é um lugar aberto. Não central, mas Golf é um lugar muito aberto. Como vocês podem ver, eu não vou ficar num lugar aberto, rapaziada. Se eu tomar tiro de um lado, eu posso tomar tiro das costas e assim sucessivamente. Então vamos para Brasília. Bom, cheguei em Brasília. A única coisa que vocês têm que fazer, rapaziada, em Brasília é tomar cuidado. Não vai entrando em casa que nem um doido. Verifica a casa, vê se tem mina. Não vai de bocão, verifica se tem cara. Opa, já estou tomando um tiro. Verifica se tem cara. Se tiver cara, bem. Se não tiver, vocês entram, segura. Eu vou estar matando esse cara aqui e vou estar segurando um pouco aqui em Brasília, beleza? Aí quando fechar a safe, eu vou para a safe e volto gravando novamente para vocês. caramba, esse cara me meou todinho, mano. Não acredito, não. Toma esse capo, não foi? Toma de novo. O bicho é capudo! Caramba, bicho é capudo mesmo. Tenho que usar minha fogueira, mano. É o jeito. É o jeito. Olha aqui, vamos marchar ali de novo? Boa. Calma aí. Opa, vamos subir aquele capo. Ai, corre não. Jogou muito, mas tá bom, né? Eu vou lute aqui logo. Vou esperar a próxima safe fechar. Bom, estava esperando a safe fechar ali, rapaziada, na Brasília, na parte de cima, eu estava dentro da casa, né, com vocês. Eu sei que vocês não viram porque, rapaziada, eu sei que vai ficar muito agoniado vocês, mano. Tipo, eu ficar campeando dentro de uma casa é muito ruim. Então, eu já adiantei logo, porque, mas praticamente eu fiquei lá dentro de uma casa lá em Brasília, beleza? Só esperando a safe fechar. Depois que a safe fechou, ó, como eu falei pra vocês, mano, busca Brasília Central não é safe, mano. É ponta de safe. É muito de safe... Nossa, estou tomando tiro de dois lugares. É muito difícil fechar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, recomendo vocês estarem indo pro lugar que eu falei. Boa, Matheus. O cara já tem cara lá do outro lado. Meu Deus do céu. Aqui tem cara pra caramba. E o pior, rapaziada, que eu estou jogando uma partida que está fácil demais. Vocês falam que está difícil, mas, mano, eu só caio em partida assim, mano. 11 vivo na quarta, quinta safe. E vocês falam que está difícil. Pra mim, rapaziada, isso é sinceramente mesmo. Não está difícil, mano. Não está. Vamos arranjar esse cara aqui? Subir aquele capa. Boa, subir outro. Vamos continuar arranjando, mano. Vocês viram que ele não... Vocês não tomaram dano? Opa, vamos arranjar ele de novo aqui. Eu só avancei, rapaziada, porque eu arranjei ele demais. Se caso o cara estiver de 12, tenta se afastar ao máximo. Eu vou descer lá pra casa de praia, porque vai ser um lugar bem melhor pra mim e um lugar cover. Recomendo demais. Pronto. Estou buscando o meio da safe aqui, ó, como vocês podem ver. Indo pra casa de praia. Só toma cuidado pra ir no de bocão, ó. Como eu falei, mano, ó. O cara está lá. Filha da mãe. Toma aquele capa. Nossa, que... Que capa foi esse? Nem eu vi, mano, direito. Caramba, capudo do caramba. Eu sou, viu? Vamos entrar dentro daqui de cima, mano, na casa da praia? A safe está pra nós. Ó, o cara lá na minha frente. Já toma aquele capa. Tenta subir de novo. Oxe, o cara está mirando ninguém. Meu Deus do céu, mano. Olha os caras que eu caio, mano. Olha os caras que eu caio, rapaziada. Vocês podem até falar assim, ah, mas vocês caem muito com o cara bot. Ah, você cai com muito o cara assim. Rapaziada, vocês têm que entender uma coisa. Os caras que é bom, eles trocam no começo da partida. Eles morrem, mano. Só fica esses caras. E eu vou fazer o quê? Nada, né? Se os caras querem trocar tiro no começo da partida, é eles. Eu não troquei muito tiro no começo da partida, como vocês podem ver. E eu falei, vou ficar segurando aqui o máximo. Mas eu vou fazer uma partida ruxa dona, porque eu vou ficar agoniado, mano. Eu vou ficar agoniado. Recomendo você estar continuando aqui na casa de praia até a safe fechar, beleza? Quando a safe estiver bem pertinho de vocês, aí sim você pode sair fora. Mas por enquanto que aqui está safe, recomendo você estar ficando na safe, beira de safe. Lá na penúltima safe, por aí. No lugar cover do que no lugar aberto. Eu já vou falar o motivo pra vocês, ou até mesmo vocês vão perceber qual vai ser o melhor lugar que você está ficando, beleza? Tem cara aqui, mano. Eu acho que tem cara perto. Deixa eu ver se esse cara vai botar a cara. O outro cara descendo lá em cima, lá. O outro está subindo aquele capo, boa. Subiu um capo. Continuou rajando ele. Ah, colocou gel. Foi esperto, mas a safe está vindo, né? Eu estou na safe. Estou escutando um barulho. Opa, tem cara aqui. Oxi! Ah, não, não acredito que o cara está aqui dentro de 12 ainda. Meu Deus do céu, a 12 é muita pelona. Vou continuar rajando ele. Opa, pega a cover e volta. Caramba, mano. A 12 é muita pelona que ela me fez, rapaziada. 12 fila da mãe, mano. Que fila da mãe de arma. Olha o cara lá em cima, já raja ele. Boa. Já vamos buscar aqui, ó. Aqui nós já vamos tomar a cover das costas. Isso é o motivo, rapaziada. Não recomendo você ficar no aberto por causa disso, ó. Rajando o cara no aberto de boa. Ó, que da hora, rapaziada. O cara vai me dar tiro agora? Vai me dar tiro ou não, safado? Olha bem. Vou rajar o gel dele aqui. Vamos matar ele? Boa. Vamos continuar tirando. Vamos... Isso. Continua. Boa. Matei. Ó, é por isso que eu não recomendo vocês, rapaziada. Estar fazendo isso, ó. Caramba! Tirou dano de mim absurdo, hein, bebê? Mas pera aí. Você vai morrer do mesmo jeito, fi. Vou esperar a safe vir, rapaziada. Nem vou atirar mais nele. Deixa ele nadar lá. Vai, peixinho. Nada. Isso. Quando você tomar um dano assim, rapaziada, não troca mais tiro, beleza? Só segurar. Vamos adiantar o primeiro gel aqui. Boa. Estou sem bala. Meu Deus do céu. Vamos brincar um pouco com esse cara aqui, rapaziada. Vamos tentar brincar um pouco com ele. Já que eu estou sem bala, vamos avançar aqui. Já era. Para você ganhar um x1, é só você ficar aqui parado, rapaziada. Deixa ele lá. Ah, estou com bastante gel. Mas eu não, mano. Eu sou um cara teimoso. Eu vou avançar nele de teimoso. Vamos pôr um gel aqui, só para nós subir daqui a pouco. Caramba! Gastei meu gel tudinho. Ah, não. Não acredito. Que merda que eu fiz, mano. Vamos continuar arranjando ele aqui. Meu Deus do céu. Que merda que eu fiz. Vamos tentar subir aquele capa, não foi? Ah, não. Vou ter que descer. Caramba, mano. Você ferrei bonito, rapaziada. Já era. Vamos tentar subir aquele capa. Boa. Você está subindo de novo, não foi? A safe está vindo e eu... Meu Deus do céu. Você ferrei. Ah, não. Não muda de arma. Ai! Caramba, eu sou muito burro. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabei moscando aí. Mas é isso. Se você quer pegar diamante 4, é só seguir essas dicas. É nóis. Falou.